A Associação Testemunhas de Jeová Brasil comemora a decisão do Supremo que entendeu que pacientes podem recusar transfusão de sangue por questões religiosas. A tese aprovada diz que testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar o procedimento médico. Os ministros se basearam na tese da autonomia individual e da liberdade religiosa. A posição do Supremo tem repercussão geral e atinge todos os processos sobre o tema que estão no judiciário.